NOSSA AMIZADE É MUITO ESPECIAL Olá, hoje como sempre desejo a ti de coração um lindo, abençoado e esplendoroso dia, repleto de luz, paz e harmonia, e pra venceres as lutas, infinita inspiração e motivação. Estás continuamente em minhas orações, pois desejo que a alegria e a felicidade não te sejam apenas aspirações, mas na tua vida, absolutas realidades. Quero te relembrar que nossa amizade é extremamente especial para mim, por ela recebo claridade em noites frias e escuras, quando a angústia parece não ter fim. Agradeço a Deus por ter-te ao meu lado, sendo alguém com quem posso contar, e a recíproca, ó ombro que me tem confortado, é verdadeira, e estarei sempre aqui para, sem dúvidas, o que der e vier. Sabes nossa senha, então fica aí conectado, digita e com certeza irás me encontrar. Amém. 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 Amém.